O que é ali? O que é o nome é que ele quer encontrar as coisas aqui. Ele, ele não pega aí. Ele trova o gringo e se fizer eu faço aqui, ela... Não, é duro. Não, é duro. Ó, pior, ele tá disputando o gringo das bicicletas. Olha, ó, tá muito... Tá muito, tá muito, tá muito. Não, pera aí que eu vou entrar aqui. Não, 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 não. E aí, meu? Tudo certo? Tudo certo?